A angústia existencial faz parte da vida. Como não se angustiar com a condição humana? Com doenças terminais, envelhecimento e morte. O que falar sobre o estado de miséria e pobreza que atinge bilhões? O que dizer sobre as relações de poder em que uns poucos oprimem a vasta maioria que depende de empregos precários, sujeitando-se a salários baixos, tarefas enfadonhas e cargo horário extenuante? E quanto à triste constatação de que aqueles que exercem o poder político demonstram baixíssimo nível de espírito público? Indiferença e abuso de autoridade podem ser vistos em todas as partes do mundo. O quadro é carótico. Até mesmo por causa disso, muitos procuram evitar angústia, embotam a mente com drogas, ocupam o tempo com hobbies e dissecam a alma em terapias intermináveis. Em busca da paz que lhes escapa ao término de cada sessão. O problema do homem, como tão bem salientou Blaise Pascal, é não conseguir ficar em casa. A tranquilidade de um quarto faz ouvir a voz de um coração em desassossego. Repousar, contudo, é a última coisa que o homem quer na vida. Evidentemente, viver num estado perene de angústia não é bom. Faz-nos perder o prazer pela vida, expõe-nos à busca de anestésicos mentais e torna-nos cínicos em relação ao que nos cerca. Quando, contudo, esse tormento nos remete a Cristo. Cria um bem-aventurado estado de alma, sede e fome, antecedem o encontro com Deus. As mais poderosas pregações, os mais belos poemas, as mais encantadoras obras de arte foram produzidas por gente que experimentou na alma essa mescla de angústia e alegria. Ambos os sentimentos são sinais de vida. O primeiro denota que não cessamos de pensar e amar. O segundo, que pensamos e amamos do modo mais amplo possível. A vida é mais do que injustiça e morte. Há um Deus que reina, soberano, infinitamente feliz. Ele é tudo o que gostaria de ser e faz tudo o que gostaria de fazer. O Evangelho revela enviando o seu único filho para morrer por homens e mulheres que não sabem amar, salvando-os de sua culpa e seu egoísmo, a fim de lhes prometer a posse eterna de um reino no qual ninguém deixará de ser feliz.